Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Da Virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu A Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Olá, estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar Queremos começar esse programa Consagrando a Virgem Maria O teu pedido, teus pedidos A tua vida, a tua casa Cada associado desta obra Eu consagro aqueles que nos ajudam Espiritualmente e financeiramente Ó minha Senhora Ó minha Mãe Eu me ofereço toda a voz E em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Temos aqui uma presença Muito ilustre Que já teve no programa anterior Temos de novo a graça O teu Padre Mário conosco Lá de Mojiguassu São Paulo Padre, nós queremos agora Que Deus use Né? Da sua vida Para dar toda essa formação Essa parte inicial Sobre a Virgem Maria Irmã Obrigado pela acolhida Quero saudar você que está Ouvindo, rezando Participando conosco deste momento Com a nossa mãe Falar de Nossa Senhora É como mergulhar no oceano Quanto mais aprofundamos Mais descobrimos riquezas Mais nós vamos nos encantando Então quanto mais profundos Nós formos Mais nós vamos encontrando Maravilhas na vida desta mãe Desta mulher Desta serva do Senhor E eu gostaria de partilhar Nesse programa Um testemunho Né? É na verdade um testemunho Belíssimo da igreja O cardeal Francois Xavier Van Thuan Acho que muitos de vocês O conhecem como Van Thuan É um cardeal Vietnamita Ele foi eleito Bispo para o Vietnã Para um lugar E lá vocês sabem O regime comunista Quando ele foi para lá Ele foi chamado Numa reunião No governo Ele foi proibido Ele foi proibido Ele foi proibido Porque num dia A criatividade do Espírito Santo Foi tão grande Foi tão grande Que ele tinha a oportunidade De pedir Para os paroquianos Alguma coisa Ele pediu Uma garrafa Com remédio Para os males do estômago E pediu pastilhas Antimofo Logo eles entenderam Ele está pedindo O vinho E está pedindo O hóstia E ele celebrava Na palma da mão Com três gotas de vinho Três gotinhas de vinho E um pedacinho de pão Celebrou a Eucaristia Além de celebrar a Eucaristia Levava a Eucaristia também Para os irmãos Eram poucos católicos ali Mas ele viveu a esperança Fez Jesus estar presente E o testemunho dele Foi do encontro Com essa força de Jesus E de Nossa Senhora também Que ele dizia Ela me inspirava A não desistir A manter-se A me manter firme Aos pés da cruz Então É esse testemunho Desse cardeal Que tornou aquele lugar Um lugar santificado Pregou retiro Dizia ele que Ele conseguia às vezes Respirar Num buraco aberto Na cela Porque não tinha nem ar Fungos Então Onde eu quero chegar O testemunho deste homem É para a igreja E para nós A certeza de que Nós nunca estamos sozinhos Onde o amor de Maria Presente A criatividade Do Espírito Santo Nos torna fortes Nas tribulações Vocês imaginam ficar Um dia preso Já seria Para nós Motivo de loucura Então quem ele levou Para dentro Daquele cárcere Para dentro Daquele sofrimento Ele trouxe a presença De Nossa Senhora Isso me encanta Quando eu pude Quando eu pude ler Esse testemunho Esse livro Foi escrito Em pedaços De calendários Que um menino Passou lá Num banho de sol Na hora que ele saiu Ele pediu Para a mãe dele Fala para a sua mãe Arrumar calendários Velhos Ele foi escrevendo frases Foi escrevendo O que ele lembrava Da missa O que ele lembrava De Nossa Senhora E aqui está Eram pedaços De calendário Que ele foi recordando E depois O povo multiplicava isso Olha como nós Precisamos aprender Nossa Senhora É aquela que Leva Jesus Aquela que vai Sem medo Não tem distância Como nós vemos A sua visita A Isabel Mais ou menos 100 quilômetros Gente De Nazaré Até Galiléia E o amor Em curta distância O amor é criativo O amor traz Jesus presente Nem que foi Três pinguinhos De vinho Né E um pedacinho De hoxa Ainda poder trazer Eucaristia Poder trazer A presença De Nossa Senhora É isso irmã Né Um pouquinho só Porque o testemunho É imenso E belíssimo Da vida desse cardeal Que foi eleito Cardeal Impactory Quer dizer Dentro do cárcere O Papa Elegeu ele Cardeal do coração Né Quando ele saiu Ele então Soube da notícia Né Que ele já era Cardeal da igreja E o Papa Elegeu o cardeal Quando ele estava Lá dentro Do cárcere Pra ver que Nós Quando Verdadeiramente Doamos A nossa vida Pro Senhor A gente tem mais Medo de nada Pela oração A gente vence tudo Imagina você respirar Por um Pedacinho Da parede Onde você tem A graça De poder Ali Ter ainda Os olhos Fixos em Deus Poder escrever E deixar Essa riqueza Pra nós Então Uma pessoa Que realmente A gente está Mergulhada Na vontade De Deus Ela não tem medo De ampliar A tenda Do ser dela Largar Pra que a graça Chega Em todos os cantos Do mundo E permaneça Esse é um legado Que permanece Então sua vida Sacrificada Toda Sua cruz Hoje É transformada Em Páscoa Em bênção Para todos nós E nós queremos Hoje Ainda é gratidão Pela vida Deste homem Que doa a sua vida Para nos deixar Esta bela Páscoa E neste momento Nós vamos Então Ter o nosso intervalo E daqui a pouquinho Nós vamos voltar Com a graça De Deus Com o testemunho Com o Padre Mário Mesmo Cantando Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Olá, estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar E o meu convite Todo especial Para você Que ainda não é Associado Desta obra Se torne um Ligando agora No 413-222 1-60-60 Lembrando Que quando você Toma essa decisão Nós podemos Ampliar A nossa evangelização E Não tenho dúvida Em dizer para você Que todos os minutos Do dia Essa TV É 24 horas No ar Você Ajuda A salvar almas Para o reino E você que já é Associado Muito obrigado Deus Recompense Você 100 vezes mais Que nunca falte A benção De Deus Para você Também Nós temos Nosso site Que você pode Adquirir Todos os artigos Religiosos Que é uma benção www.padrereginaldomanzotti.org.br Lá se encontra Também o meu livro Dos 40 dias de oração Onde você pode Estar adquirindo Fazendo a tua experiência Também o caminho De oração Para fazer Essa experiência Profunda Do amor De Deus Padre Mário Vai nos contar Agora o seu testemunho Como é bom Padre Esse momento Do testemunho Porque o testemunho É uma evangelização Forte Na vida Das pessoas Muito bem Eu sou sacerdote Há 16 anos E considero Pura graça De Deus Sou padre Com certeza Pelo carinho Pela ternura Pelo amor Da Virgem Maria Que me tem cativado Desde sempre Tenho certeza Que pelo amor Pela fé Pela comunhão Que a minha mãe Sempre teve Minha família Sempre religiosa Sempre prendi muito Na minha casa A oração E fui um jovem normal Como tantos jovens Talvez esse meu testemunho Possa chegar até você Jovem Que também Já ouviu O chamado de Deus Lembrando que Não é nada Extraordinário O chamado de Deus Apesar que Nunca me esqueço De uma cena Quando eu era pequeno Que ali Numa capela Onde meus avós Moravam Eu era pequenino E eu me recordo Da voz de um padre Que com certeza Falava Você é chamado A ser sacerdote Você é chamado A ser padre E aquela voz Ficou comigo Mesmo não entendendo Eu olhava pro teto Da igreja Havia um cálice Desenhado no forro E uvas Trigo Aquilo me marcou Claro A gente com o tempo Vai passando Vai crescendo Vai vivendo As experiências normais O estudo Namoro Mas depois Num momento O Senhor fala Vem E eu fui então Trabalhando esse coração Esse chamado E sou muito feliz Eu sou padre Sou diocesano E muito feliz Porque Com a minha vida O Senhor Tem alcançado Também tantas vidas Com a minha vida Com o meu sim Unido ao sim De tantos irmãos Como o sim Da irmã Zélia Nós que nos consagramos Ao Senhor Eu tenho sido Muito feliz Em poder Colaborar com o Senhor No plano da salvação E a minha vida Certamente Não seria Nada feliz Se eu não fosse Padre Eu não me vejo Sendo outra pessoa Hoje Sem ser padre E aí que está O que fazemos Com o coração O que amamos Realmente Vale a pena Diz um Um pregador Um bispo Emérito Ele pregou para nós O retiro e disse assim Que um padre feliz É um pai Que uma madre feliz Uma irmã feliz É uma mãe Nós temos aqui A irmã Zélia Que se tornou Mãe Amiga De tantas pessoas Madrinha Por isso que eles se chamam De madrinha Todo mundo Acho que ela não dá conta De tantos Afilhados Que a irmã já tem Mas por quê? Porque Uma irmã feliz É uma mãe Um padre feliz É um pai Por isso que as pessoas Têm esse carinho Pela gente E reconhecem na gente Uma paternidade Uma proteção De Deus Um certo Amor Do coração De Deus Então é isso Que hoje eu gostaria De partilhar Com vocês Este sim Que se repete O sim Desde lá De Abraão Foi continuado Em tantos Profetas Sacerdotes Irmãs Consagrados E continua Em mim E você Que também é leigo Esse ano É o ano Do laicato Ser sal da terra Ser luz do mundo Então a nossa vida É um testemunho Basta Fazermos o que fazemos Com amor Não tem assim Nada assim Tão extraordinário Mas o processo De conversão Certamente acontece Quando o Senhor Nos chama O que é a conversão A gente tem que Abandonar algo Para abraçar o novo E na minha vida Também isso Aconteceu Sem dúvida E eu sei Algo que eu digo Eu sei onde eu estaria Se o Senhor Não tivesse me chamado Talvez nem estaria Aqui Mas eu sei Que valeu a pena Eu sei de onde o Senhor Tem me tirado Todos os dias E onde Ele também Tem me colocado A servi-lo A amá-lo E uma luta diária Né Nós não somos prontos Né irmã Nós estamos Sempre nos moldando Sempre nos fazendo E o Senhor É maravilhoso Porque o Espírito Santo Vem em auxílio As nossas necessidades Eu digo a você Que está aí hoje Né Vale a pena Vale a pena Nossa Senhora Nunca se arrependeu Mesmo quando Não sabia de tudo Que iria acontecer Né Eu falo assim Que se Se o anjo Explicasse tudo Para Nossa Senhora Né Ela ia Nossa Como seria isso Então Deus chama E depois Ele explica E ninguém vai se arrepender Porque Ele dá forças Ele dá condições Ele dá graças necessárias É como um pai E uma mãe É como um casamento Se o Senhor explicasse Né Talvez muita gente Ia pensasse É impossível De viver isso É impossível De ser pai É impossível De ser mãe Então nesse momento Nós entregamos Né irmã Toda a nossa vida Todo o nosso ser Ao Senhor E consagramos A Nossa Senhora Podemos cantar isso Né irmã Vamos cantar Então Nos consagrando Nós já somos consagrados E nós queremos Mais ainda agora Nos consagrar A esta mãe Eu me consagro A ti Mãe de Deus E minha Eu me consagro A ti Mestra e rainha Eu me consagro A ti Mãe de Deus E minha Eu me consagro Eu me consagro A ti Mestra e rainha Acaso não sabeis Acaso não sabeis Eu sou da imaculada Eu sou da imaculada Acaso não sabeis Acaso não sabeis Nenhuma advogada Nenhuma advogada Só quem já foi órfão Só quem já foi órfão Sabe o valor Do longe Do colo de irmão Só quem já foi órfão Sabe o valor Do colo de irmão E é nessa dimensão De ser consagrado dela Nós vamos sair pro nosso intervalo E na certeza Temos uma mãe Que cuida demais Da gente E com muita alegria Nós vamos cantar Mais uma vez Acaso não sabeis Que eu sou Da imaculada Acaso não sabeis Eu sou da imaculada Acaso não sabeis E uma advogada Só quem já foi órfão Sabe o valor Do amor De irmão Só quem já foi órfão Só quem já foi órfão Só quem já foi órfão Acaso não sabeis Só quem já foi órfão Acaso não sabeis Olá Estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos Passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar Quero fazer uma motivação Precisa escrever uma cartinha Para nós Uma alegria Imensurável Receber tua carta Programa Caminhando com Jesus Nos Passos da Virgem Maria Caixa Postal 20 548 CEP 81 810 981 Curitiba Paraná Ou mande seu e-mail irmãzeli Arroba evangelizarapreciso.com.br Ou ligue No telefone 411 3221 6060 Temos aqui conosco Hoje o Padre Mário E o Padre Mário Tem um EP Né Padre De Música O Terço da Misericórdia Descobri Que o Padre Mário Fui lá na cidade dele É o Padre que olha Põe fogo Naquele cerco de Jericó Lá naquele povo Hein gente Vocês tem que conhecer É uma multidão De gente Naquele cerco de Jericó E o povo E o povo lá É disciplinado A rezar Eu fiquei assim Bem tocada E comovida De ver o povo 11 horas da noite Sem sair da igreja E com frio Tremendo E aquele povo lá Rezando E o Padre disse Ai já são adaptados A rezar até tarde Eu fiquei pensando Na nossa terra Porque 11 horas da noite Tem gente Que não aguenta não Aqui no sul Mas Deus é maravilhoso Né Padre Que bom E aqui então Padre divulga O Terço da Misericórdia As músicas Que coisa boa Nós vamos fazer isso agora Padre Nós vamos rezar Vamos cantar Pedir que o Espírito Santo Agora realmente Possa incendiar Esses corações frios Com o fogo do amor De Deus Reunidos aqui Num cenáculo De amor Pedimos forças Pelas mãos de Maria Ela conhece bem Todos seus queridos E não deixará faltar Para nós Seu auxílio Vamos pedir juntos Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa Intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa Vinde Espírito Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa Intercessão Do Imaculado Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa Vossa amadíssima Esposa Nós te pedimos Mãe de Pentecostes Vindo Mãe de Pentecostes Reza conosco neste momento Reza com Deus Vem em casa Reze com Maria Peça os Espíritos Amém 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 Todos os Teus filhos Os Teus sofridos Os que estão agora Sofrer no corpo Na alma Amém Que hajam pentecostes em nós Nesse momento Onde você está agora Que o Espírito Santo te visite Que o Espírito Santo te encontre Cure as Tuas feridas Amém 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 Nenhuma TV Pedindo para Jesus Cura-me Jesus Cura-me Jesus E Jesus Ele está te curando Jesus te ama muito A Tua oração A Tua oração de pureza Uma oração que alcança o céu Rapidamente E eu creio Que você Mãe Que você Mãe que acompanha esta oração Que você Mãe que acompanha esta oração junto com esta criança Jesus está curando de verdade E você vai ter um testemunho E você vai ter um testemunho vivo E autêntico que nesse dia O Senhor tocou nesta criança E não só tocou Curou Pessoas que nos ouvem No hospital agora Você que está pedindo misericórdia Senhor Vem aqui Jesus Eu estou desesperado Você que ouviu o testemunho Você que ouviu a vida do cardeal Vantuan Você viu que ali o Senhor Se manifestou rico Em esperança E graça Você que está desesperado agora Confia e peça Senhor venha Faça brotar esperança No meu coração Em todo o meu ser Venha cura Para o teu corpo E para a tua alma Espírito de Deus Espírito de Deus Jesus está tocando no sims de uma pessoa E você estava com muito medo de perder a vida Esse sims de uma pessoa Medo 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 tomou conta de você Mas eu digo para você agora O Espírito Santo Ele arranca este medo E te coloca coragem Te coloca agora alegria Porque Deus Deus restituiu Teus sims E eu não tenho dúvida Que as tuas lágrimas Que caem agora São lágrimas de quem Realmente experimenta Esse toque do amor De Deus aí E agora Se você precisa de uma graça especial Agora nesse momento eu te peço Ajoelha onde você está Na frente desse televisor Clame Clame O sangue precioso de Jesus Sobre essa realidade Da tua vida E chore Aos pés do Senhor Jesus que está chamando pessoas Para serem dele Interamente deles Jesus que está te chamando agora Meu irmão Meu irmão A ser dele A se voltar de novo Volta para a igreja Volta para o caminho de Cristo E você está sentindo Um profundo arrependimento De tudo que você fez O Senhor fala Daqui para a frente Sejam novas Todas as coisas Vão de Espírito Santo Vinde O meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Nossa Amadíssima Esposa Vinde 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 Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Nossa Amadíssima Esposa Nossa Amadíssima Esposa Eu quero te desafiar Nesta semana A rezar o Rosário Todos os dias Mesmo que você nunca rezou Você vai rezar Para quê? Primeiro Pelo nosso país Pelas nossas eleições Nossa nação precisa Urgente Que você reze o Rosário Por essas eleições Por esta Tantos números de pessoas Que estão agora desempregado Que estão precisando De uma ajuda E a nossa caridade Vai ser exercitada Aqui Nesta pequena oração Quatro terços por dia Quero que você Dedique os sete dias da semana Nesta oração Que vai ser um cerco de Jericó Tenho certeza Que Deus Na sua bondade Infinita Não deixará De ouvir O clamor Da tua súplica Unido A minha Do Padre De cada um Que está aqui Agradeço Assim de coração As pessoas Que rezam Por nós Que nesse texto Também Nós rezamos Fortemente Para que Esse artigo Essa lei demoníaca Não seja aceita No Brasil Que nesse texto Nós também rezemos Para o nosso país É verdade Que nossa Oração Seja mais forte Que qualquer lei Que vem Para destruir Principalmente A lei do aborto Nós não podemos Permitir nunca Que essa lei Seja aprovada Porque essa lei Não é do Espírito Santo Então nós vamos Rezar e vamos Confiar no poder De Deus Agradeço de coração A presença hoje Do Padre Mário A presença Do Patrécio A presença Do Abraão Do Marcos E da Cláudia Que Deus abençoe você E até a próxima semana Com a graça de Deus Estaremos aqui Juntos Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo O meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa 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 Vossa Amadíssima Esposa